Hoje no A Casa É Sua vamos falar de esporte. Podia ter colocado, sem esporte, de vez de colocar a casa é sua. Não! Mas contou bem, calma. Tá vendo como você se emociona? Sim! Segunda a sua emoção, querida. Hoje vamos conhecer um dos 10 melhores crossfiteiros do Brasil. Pois é, nós estamos muito chique, até porque ele mora aqui em Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas. Roda o VT. Hoje o papo é sobre garra, força e determinação. Rafael Pereira Lima tem 35 anos, é educador físico e se encontra no mundo do crossfit há 10 anos. Esse ano ele trouxe o sexto lugar dos melhores crossfiteiros do Brasil. Praticamente quando eu conheci a modalidade, conheci também esse campeonato, que selecionava os melhores do país. E desde o início eu sempre tive essa pretensão de estar entre os melhores do país. Então eu já tive a oportunidade de estar participando desse campeonato em 2018. Eu consegui classificar entre os melhores do país naquela oportunidade. E agora, em 2023, a gente conseguiu mais uma vez. Lembrando que para poder participar desse campeonato, há uma seletiva, há um outro campeonato que antecede. E só os melhores podem estar participando dessa fase final. E essa paixão por atividade física vem de família. Inclusive, ele nos conta quem é o verdadeiro responsável por chegar onde ele chegou. O meu irmão também é educador físico, ele trabalha com personal em Andreadina. Mas o que me motivou a estar nesta área foi meu tio, que foi jogador profissional por muitos anos, né? A nível nacional. Ele que foi o nosso espelho dentro de casa. No total, são oito anos de competição. Cada ano, o Rafael participou mais ou menos de dez competições. E uma delas foi no Egito. Esse campeonato aconteceu em 2020. Porém, devido à pandemia, a gente só pôde viajar, só pôde ser realizado em 2021. A princípio seria em Portugal, mas depois foi transferido para o Egito, na cidade do Cairo. Foram mais de 28 países participando. E para que nós pudéssemos ir lá nesse campeonato, houve uma seletiva aqui no Brasil, onde três representantes de cada categoria teve a chance de ir lá representar. Então, foi um campeonato que, para mim, foi muito importante ter essa experiência de competir com atletas de alto nível de outros países. Não só em relação ao esporte, mas também cultural, né? Porque a gente sai aqui de Três Lagos, Maturgo do Sul, para conhecer outros países. Algo assim que vai ficar marcado na nossa vida. E quantos dias você ficou por lá? Então, a gente chegou uma semana antes para treinar lá, para ver como é o clima, né? Tem a questão de viagem, foram muitas horas de viagem. Então, foram duas semanas que a gente ficou fora. E além de garra, força e determinação, para participar e conquistar esse grande título, exige também a preparação. Bom, a preparação, ela começa há anos. Por exemplo, quando eu classiquei a primeira vez, eu já tinha, eu vinha treinando há três anos para conseguir minha primeira classificação. Isso é meio que relativo. Tem pessoas que já vêm de um background, vêm de um esporte ou outro ali e conseguem ter um desenvolvimento muito maior dentro da modalidade. No meu caso, foi um pouco lento, acredito eu, mas são dois, três anos de preparação para participar de um campeonato. Não é fácil. E a preparação, ela é diária, né? Desde a alimentação, desde o descanso, né? A gente acaba se abrindo um monte, muita coisa, de sair de festa, de comer qualquer coisa, para poder estar todo dia ali treinando, três, quatro horas por dia, não é fácil, né? De segunda a sábado, para poder estar lá representando o nosso estado, como aconteceu agora. Bom, o primeiro lugar ainda não veio, mas Rafael também não desistiu. Acredito que de todas as capacidades, algo que eu sempre sofro, principalmente devido ao meu biotipo, é a questão de força. É algo que, para a próxima temporada, eu quero estar dando um foco maior, né? Nos treinamentos de força, pois as provas que foram exigidas nessa habilidade, eu não tive um bom desempenho. Então, é algo que a gente precisa corrigir para poder chegar melhor e, se Deus quiser, buscar o pó de um ano que vem. É, ele não está sozinho nessa não, viu? Enquanto os próximos campeonatos não chegam, Rafael segue treinando junto com seus 200 alunos, de segunda a sábado, com mais de 10 horas de aula por dia. E é uma turma que também adora um campeonato, viu? Vale ressaltar que a maioria vem aqui para buscar saúde, né? Mas nós temos um pessoal aí de uns 5 a 10% que sim, se inspiram, né? Para poder competir, não só na região, mas a nível nacional também. Que, inclusive, treinam comigo no dia a dia e buscando atingir esses mesmos campeonatos que eu já participei. Música